Recebi a Osmo Pocket 3 Creator, então é assim, ela é muito completa, porque traz a Osmo Pocket da maquinazinha, que é assim, eu estou pequenina, depois este é o ecrã, que eu ainda não tirei aqui a película, e depois nós podemos rodar o ecrã, quando rodamos ela liga-se automaticamente, e o ecrã pode funcionar na diagonal ou na perpendicular, depois, isto é um suporte para nós guardarmos, quando queremos guardar assim, para não arriscar, depois traz esta embalagenzinha, com instruções, depois traz um suportezinho que encaixa aqui, para nós pegarmos com a mão, traz um outro maior com a bateria, e depois tem estas partes aqui que vão prender no tripé, que é assim, um mini tripé, e depois ela pode ficar então aqui assim, depois também traz este microfone, que nós podemos prender assim, com o clipe na roupa, e também traz um íman, que se nós colocarmos o ímanzinho, que se nós colocarmos o ímanzinho, de um lado, ele prende, e ele prende do outro, e fica preso, pronto, este é o íman, que ainda não tirei do plástico, estas coisas já tirei todas, mas é que ainda não, depois aqui temos, esta pecinha, que se nós colocarmos, que é assim, muito engraçado, todo boludinho, para pôr no microfone, no caso de estarmos a filmar na rua, ele abafa o som, o ruído do vento, etc, e deixa o som melhor, temos um carregador, e temos, esta pecinha aqui, que é para ajudar a ampliar a imagem, que se coloca ali, e amplia a imagem, quando está a filmar, depois a bolsinha para arrumar todas as coisinhas, e esta fitinha, que nós pomos assim na mão, para segurarmos, para não corrermos o risco, de deixarmos cair, e pronto, ela é muito completa, traz estas coisinhas todas, pelo aquilo que eu ouvi, o melhor de tudo, é a parte do micro, que nós podemos usar, e ela fica-nos a filmar, e ela segue-nos, na direcção em que nós estamos a andar, e o microfone é muito bom, porque nós conseguimos falar, e ela filma bem, pronto, é a Creator Combo, e foi muito completa, ainda não usei, ainda não sei como é que ela funciona, ainda estou agora a abrir, e a ver as coisas todas que ela traz, agora, vamos tirar a película do ecrã, uau, já está, e olhem o que eu descobri, aqui, nesta embalagenzinha protetora, também guardamos o ampliador, porque tem um suportezinho para guardar, e olhem o que eu descobri, Obrigado.